Eu vou colocar as duas maiores inteligências artificiais aí pra criação de vídeo, pra disputar quem é a melhor. E você tá ligado com o que eu tô falando, né? Kling AI vs Runway Game 3. Eu vou fazer os prompt aqui, esses mesmos prompts, nas inteligências artificiais aqui, e vamos ver qual produz o vídeo melhor. Tá ligado? Antes da gente começar aqui a fazer os testes, cara, dá um like nesse vídeo e comenta aí embaixo se você tiver alguma sugestão aí de ferramenta da próxima que eu vou tá fazendo, demorou? Então bora lá. Pra começar, novidade, a Runway, ela já tem a possibilidade de você colocar imagens, cara, e fica muito bom. Porém, a Runway, ela é muito mais cara do que a Kling AI, certo? E a Kling AI também oferece as mesmas possibilidades. Então a gente vai testar isso pra ver qual compensa mais. A Runway, o valor mínimo que eu pago aqui pra assinar é R$89,00. Já a Kling AI, eu paguei R$25,00 e eu consigo fazer muita geração de vídeo. Mas eu quero saber qual tem a qualidade melhor. Então vamos lá. Primeiro eu coloquei esse prompt aqui, ó. Eu pedi pra ele criar aqui um... um Bulba Sour, mas ele não criou por conta de direitos autorais, muito provavelmente. Eu tive que colocar uma imagem pra ele poder fazer isso aqui, ó. Que foi esse aqui que eu fiz, ó. Se liga. Aí eu coloquei a imagem, aí foi. Mas por prompt, ele não criou. Mas eu vou usar o mesmo prompt que eu fiz aqui. Que criou esse vídeo lindo. Na Runway. Então vamos lá. Eu vou testar aqui. Deixa eu sair aqui. Então vamos lá. Vou colocar aqui o mesmo prompt, ó. Sem imagem nenhuma. Certo? Ultrapassou o limite aqui. Bom, tudo bem. Ultrapassou o limite. Mas eu vou gerar um vídeo de 10 segundos, que foi o vídeo que eu gerei aqui, ó. Também. Então vamos lá. É... Gerar. O fato é, enquanto tá gerando aqui, ó. A Runway é bem mais rápida que o Kling, tá? Isso aqui do Kling aqui, demorou aí mais ou menos uns 2 minutos. Já a Runway vai demorar mais ou menos aí 1 minuto, por aí. É bem mais rápida, tá? Mas aqui é muito mais barato você pagar. Eu paguei 25 reais aí. 25 reais. Ou seja, 5 dólares, né? E um pouquinho de taxa, sai 29 reais aqui a Kling Eye. E você ganha esses pontos aqui todos os dias, os créditos. 66 créditos todo dia. Certo? Mais o crédito que você assina, que vem 660, se eu não me engano. Não tem como falar que a Kling Eye é a mais barata e eficiente do que a Runway. Mas eu quero saber em termos de qualidade. Vamos ver aqui se já terminou a geração de vídeo, ó. 60%. 72. Incrível que pareça, a Runway me bloqueou aqui por conta que eu coloquei Bubasaur, falei de Pokémon. Enfim. Eu pedi pro chat EPT reformular aqui o nosso prompt. Então eu vou botar aqui de novo. Deixa eu dar um Ctrl A aqui. Ó. Bloqueado. Geração bloqueada. Pediu pra mim reformular o prompt. Certo? Então eu vou colocar de novo aqui pra gerar. Já a Kling Eye eu coloquei o mesmo prompt. Ele fez aqui uma coisa totalmente diferente. Tipo, ele pegou e ele mesmo reformulou sem colocar aqui os negócios de direitos autorais. Esses negócios. Enfim. Ele reformulou o negócio aqui. Então pra mim, a Runway já tá perdendo aí. Tá ligado? Poderia reformular o negócio sem me bloquear. Porque demorou um tempinho pra gerar o vídeo. E mesmo assim, perdi um tempo. E não foi gerado o vídeo. Já a Kling Eye gerou o vídeo pra mim. E por incrível que pareça, tá demorando mais ainda. Ou seja, na minha opinião. Não sei. Minha opinião. Quero saber a sua. Os caras tão cobrando um valor muito alto. Pra você gerar vídeo. A qualidade eu vou ver depois. Mas tipo, pra demorar, tá ligado? Tá na fila. O vídeo tá demorando. Eles tão cobrando um valor muito alto. E eu acho, na minha opinião. Não sei como que funciona o negócio de aplicativo. Mas a Kling Eye é muito mais barata. E até agora, o meu vídeo não foi gerado. Enquanto isso, eu vou gerar de novo. O meu prompt reformulado aqui na Kling Eye. Fazendo aqui na Kling Eye. Cara, já ficou pronto aqui na Runway. Mano, sem dúvida. A qualidade da Runway também é muito boa. Se liga só o que ele gerou aqui pra mim. Ó, se liga só nesse vídeo. Mano, olha isso, velho. Olha isso. É. Ficou um negócio meio que bizarro, tá ligado? Mas ficou muito bom, mano. A qualidade é boa, tá ligado? É, tipo, virou um leão. Aí depois um urso. E depois uma ovilha. É. Tudo bem que reformulou aí o prompt. Mas tá bom. Ficou legal. Posso tentar fazer outro prompt. Vamos ver. Eu não vou tentar fazer outro prompt. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma imagem agora. E vou colocar aqui na Runway. Pra ver o que ele vai girar, tá ligado? O que ele vai girar. Agora eu tenho possibilidade de colocar imagens. Pra isso, eu vou pegar aqui uma imagem. Desses sites de inteligência artificial de imagem. Já ficam aqui mesmo. E vou colocar aqui. É. Pra fazer o vídeo dessa imagem. Ó. Tem um urso aqui. Eu tô aqui no ideogram. Geralmente sempre tem umas imagens muito legais aqui, cara. Então eu vou dar uma olhada. E vou escolher uma. Bom. Então eu escolhi aqui dessa borboleta aqui, mano. Que eu achei bem legal. Eu quero ver o que ele vai fazer com essa imagem. Então vamos lá. Eu vou baixar aqui. E vou colocar a imagem aqui. Ok. Coloquei a imagem. Ah, cara. Já não gostei. Porque é o seguinte, ó. Ele não fez um vídeo pra mim em pé, ó. Tem que dar um zoom na imagem. Então eu vou escolher outra imagem aqui. Calma aí. Eu vou ver aqui. Vou pegar outra imagem. Vou pegar uma imagem 16x9, tá ligado? Bom, então eu peguei essa imagem aqui desse barco dentro da garrafa. E vamos gerar aqui pra ver o que que vai sair, mano. Show. Tá na fila. Vamos esperar e vamos ver lá o que aconteceu com a Cling AI do nosso prompt. Bom, a Cling AI ainda não terminou tudo. Tá em 88%. E a gente vai ter que esperar do mesmo jeito. Enquanto isso, eu também já coloquei a imagem do barco aqui na Cling AI. Vamos ver aqui se já tá pronta aqui na runway. E tá pronto. Vamos ver aqui como ficou o vídeo. Vou dar o play. É, então, o vídeo ficou assim, tá ligado? Eu queria que ele desse animação na foto. Talvez eu deveria ter colocado um prompt. Mas ele criou só um zoom, tá ligado? Que não ficou feio, não ficou zoado. Mas, ó, as ondas ficaram se mexendo. Liga. Ficaram se mexendo. Mas eu queria que ele gerasse mais animação na foto. Eu não sei. Se você tiver alguma dica de prompt pra foto, cara. Você coloca aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Se eu tenho que colocar prompt, né? Que ele fala aqui, que é opcional. Mas, enfim. A foto ficou só com um zoom. Como se eu tivesse colocado no cap cut da vida e dar um zoom. Um efeito de zoom. Não gostei muito. Agora vamos ver lá na Cling AI o que ele vai gerar pra gente. Mano, já a Cling AI aqui, ó. Se liga. A Cling AI, ela gerou aqui pra mim. Vamos ver o que ficou. Cara, ficou bem legal, mano. Um animal bem esquisito. Olha que legal. Com as características lá do bubasauro que eu coloquei aqui. Certo? Mano, a Cling AI caprichou no bagulho, velho. Ficou top. Parece uma galinha, né? Pegou, tipo, uma galinha como referência, esse pá. Meteu umas plantas nela. Mano, que louco, velho. Muito louco. É isso que eu falo, ó. Baratinho. Muito barato essa ferramenta. E entregou um negócio de qualidade, cara. De qualidade. Já a Runway, mano. A Runway não entregou. Olha que esquisito isso. Não é querendo falar mal da ferramenta, mas, cara. Você pagar muito caro pra entregar isso aqui, mano. E ter pouco crédito, tá ligado? Tem muito pouco crédito. Então, eu acho que a Cling AI ganhou nessa aqui, cara. Nessa batalha, a Cling AI ganhou. E pode deixar aí, mano. Se tiver sua opinião, deixa aí embaixo, certo? Agora, vamos ver lá a do barco que a gente colocou aqui na Cling AI. Vamos ver a geração. Ainda não terminou, ó. Como eu falei, demora um pouquinho mais. Mas, entrega um negócio muito bom, tá ligado? Cara, terminou aqui de fazer. E vamos ver como ficou o resultado aqui na Cling AI. Vou até dar um zoom aqui. E play. É isso que eu queria. Movimentação na imagem. Não coloquei nenhum prompt. E ele entregou essa belezura aqui pra mim. Cara, com certeza, a Cling AI venceu essa batalha. Se você tiver outra opinião, cara. Pra mim, a Cling AI ganha fácil da Runway, tá? Depois a gente vai testar. Se você quiser, a gente vai fazer um teste da Dream... Esqueci o nome. Luma Labs. Dream Machine, certo? Versus a Cling AI, cara. Tudo bem que a Dream Machine é gratuita. Mas vamos fazer o teste depois, no próximo vídeo. Demorou? Então, eu vou ficando por aqui. Forte abraço e é nóis. Você já sabe a minha opinião.